Temos duas maneiras de colocar o link do seu WhatsApp no Instagram, galera. A primeira é essa aqui, ó, que você já vai direto, né, para a conversa da pessoa com uma mensagem que você vai predefinir. E a outra é muito simples, beleza? Vamos aqui para o passo a passo. A primeira opção você vai digitar aqui, ó, no seu próprio WhatsApp, galera, ó, https, dois pontos, barra, barra, botar aqui agora, ó, wa.me, aí vem aqui, ó, barra, 55, que é o código do Brasil, né? E o DDD da sua cidade, o meu é 71. E agora você vai colocar o número do seu telefone. Pronto, fez isso aqui, você vai enviar. Esse aqui já é um link que você vai copiar, você segura, ó, link copiado, tá vendo? Se eu colar aqui, ó, galera, ó, e eu clicar nele, vai direto, né, para a conversa comigo mesmo. Porém, esse aqui não tem mensagem. Vamos para o segundo passo, que é mais interessante. Você vai abrir o seu navegador do Google, galera, e vai digitar assim, ó, esse nome aqui, ó, tá vendo aqui? E vai clicar nesse primeiro link aqui na, na, abaixo, ó, clicou, vai abrir aqui o gerador de link de WhatsApp. Aqui você vai colocar o seu número, galera, ó, primeiro, né, o seu DDD, coloca o DDD e o resto agora você vai colocar o número. Colocando 9 na frente, né? Pronto, terminou de colocar o número, você vai descer e colocar aqui embaixo a mensagem que você quer, ó. Pronto, coloquei a minha mensagem aqui, galera, eu vou clicar aqui embaixo e gerar link grátis. Copiar link e agora vamos para o Instagram. Com o seu Instagram aberto, você vai clicar na parte Fede ou, galera, no íconezinho aqui da sua foto. Vai editar perfil. Pronto, e aqui embaixo tem a opção adicionar link. Você clica aqui em cima, você vai clicar, galera, no mais para adicionar o link, ó. Segura o dedo. Colar, pronto. E aqui você pode botar o título se você quiser, ó. Meu Zap. Se você quiser um exemplo. Clica aqui em cima e confirmar. Volto, confirmo novamente ali em cima, galera, ó. Pronto, agora vocês percebem que tem aqui um link abaixo da minha bio aqui, ó. Eu vou clicar nela, ó. Já vai direto para o meu WhatsApp. E já chega com a mensagem. Eu gostaria de falar com o DPC Tutoriais. Se eu te ajudei, deixa aquele velho like e se inscreve no canal para fortalecer DPC Tutoriais, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.